Um mangá, ou melhor, uma obra, tem que passar sentimento. E no último capítulo de One Piece, meus queridos, o que não faltou foi sentimento. Seja de você odiando o Oden por suas atitudes, seja você repudiando completamente o Orochi pela sua escrotidão, seja você perplexo e inculcado com o que aconteceu no capítulo. E é isso que iremos trabalhar nesse vídeo. Vamos analisar e especular como e por que o Oden fez o que fez. Olá galera, eu sou o Gui, eu sou a Zona P. E como vocês devem ter visto aí na aba comunidade ou no meu Twitter, estava Dodói semana passada, então fiquei uma semana sem vídeos. Eu estava querendo metralhar coisa boa aqui, vários projetos. Se você não viu o meu primeiro vídeo das três, dos três vídeos teorias do Baba Negra, passa lá, vamos revelar ou pelo menos fazer uma aposta alta sobre o significado poético dos três crânios. E vem muita coisa legal do Boku no Hero, One Piece e tal. Essa semana, conforme ao longo do ano, vai ter sensações aqui no canal. Então se você não é inscrito, se inscreve e deixa o like aí. Bom, não deu pra fazer a revisão no capítulo passado, então vou fundir ela com esse e vou encurtar, filtrar a narrativa geral do capítulo. Não vou tentar emular o sentimento que eu passei lendo ou que as páginas querem gritar. E sim, vamos discutir os principais pontos, pra que o vídeo não fique gigantesco. O principal ponto do capítulo 968, o primeiro, é o choro de Akatarou, do Shanks, ao falar com o Roger. Roger desferiu palavras que fez o Shanks chorar. Galera, na minha opinião, esse choro se veio pela morte do Roger, né, que o Roger está indo morrer, mas eu não custo acreditar que ali o Roger revelou algum nível de sentido, alguma coisa sobre a última ilha, sobre o século perdido. Sim, revelou o segredo ao Shanks. E o Shanks, diferente do bando, esse vai ser o contraste do Shanks. Por mais que ele seja encaixado no bando do Roger, ele não riu, ele chorou. A abordagem do Shanks sobre o que o Roger viu lá, sobre o que é o One Piece, sobre o Joy Boy, talvez seja uma abordagem um pouco divergente da abordagem que o Roger e o resto do bando tiveram. E é por isso que o Shanks pode agir como um guardião das sombras atualmente ou tem algum nível de ligação com o governo mundial. Porque o viés dele pode ser um viés não tão compatível com o do Roger. Silver Haring deu a entender uma vez, enquanto falava com o Luffy, que quando alguém achar aquele tesouro, terá a sua resposta. terá que dar uma resposta. E a pessoa que achar pode ter uma resposta diferente do Roger. Eu estou parafraseando mais formalmente nesse contexto. Só depois de ver o que é a história, é que você tem que tomar uma decisão. Que decisão é essa? Como assim? Então eu acho que Shanks ao descobrir o segredo tem um posicionamento atual diferente do que o do Roger, o do padrão protagonista que a gente espera. E o outro elemento sobre possível reencarnação do Joy Boy, que eu ia me perguntar, que é aquela coisa, enquanto viaja, enquanto se despede dos amigos, temos aquela cena dos reis dos mares conversando, falando que o próximo rei nascerá. Bom, dessa menção a gente tem muito o que decodificar, porque podem deixar a entender que é a Shira Roche, que vai nascer, né? A Poseidon. E outro rei que nascerá, surgirá depois, e quando eles dois se encontrarem, o mundo vai mudar. Eu também, por um momento, achei que esses dois soberanos, um seria o Insama, e o outro seria alguém do mar, um novo rei. Quem sabe o rei dos piratas. Mas esse foi meu contexto simplório ao ler a primeira vez. 10 anos para nascer a Shira Roche, e 10 anos para nascer o primeiro dos dois reis. Então, aparentemente, as criaturas marítimas, os serem criaturas marítimas, devem estar se referindo à princesa que comanda os mares, a Shira Roche. A segunda citação, se eu não me engano, não diz 10 anos para nascer, 15 anos para crescer. Eu não me lembro se ter esses 15 anos na versão original para crescer. Aparentemente, é 10 anos para nascer, e depois mais 15 anos. Porém, não fala o que são os 15 anos. 15 anos para quê? Para nascer o segundo? Não deu a entender essa contextualização. Mas isso aqui é um clima profético, provavelmente, de algo que estão esperando se repetir. Por isso que veio o papo de reencarnação mais à frente. Roche diz, chegamos cedo demais. Eu quero saber quem vai achar o One Piece. Esse contexto já nos fala que o One Piece deve ser pego em um momento certo. Um evento. Um evento que tem que acontecer. Ou os planetas alinharem, ou duas certas pessoas nascerem. De fato, há uma data certa, há uma colaborativa do mundo, um momento X em que o One Piece deve ser achado para ser usufruído completamente. Roche chegou cedo demais e não pôde fazer nada diante a descoberta. Então, tinha que esperar mais um pouco. A verdadeira época de se achar o One Piece é mais à frente. E ele queria deixar o seu filho, o Portugas, para fazer isso aí. É Roger dando um andinho de avó querendo fazer o filho só para ele pegar o One Piece. Seja uma baita da sacanagem. O Roger foi o primeiro lá, só que o tesouro não é do Roger. O Roger achou o tesouro, mas o Roger não pode usar o tesouro porque chegou no momento errado. Ao se despedir e irem entregar o Oden novamente ao One, Oden macula palavras como Olha ali, os navios destruídos tentando entrar no meu país. Eu devo abrir as fronteiras do One, antes do retorno de Joy Boy. Ou melhor, antes do dia de Joy Boy aparecer. Parando aqui para a gente fazer umas analisinhas, a galera acha que, na verdade é até broxante, né? O Luffy ser uma reencarnação do Joy Boy e tal. Eu não acho que vai ser uma reencarnação do Joy Boy. Eu acho que não, acho que não. Não vai ser, acho que o Oden não gostaria de trabalhar com o lance de reencarnação. Talvez semelhanças temporais. Lá atrás era de um jeito e Luffy é uma pessoa que lembra muito, mas tal fato de ser reencarnação nunca será confirmado. Na verdade, eu penso que o Luffy não vai ser reencarnação porque o Joy Boy pode sim ainda aparecer na obra. Alguns acham que o Joy Boy pode ser um título, Garoto Alegre. Todos compartilham isso. Na verdade, os D estão intrinsecamente ligados ao Joy Boy. Joy Boy pode ser um título e o nome do cara que tem esse título pode ser um nome de D. Já que ele pode ser um dos principais precursores da linhagem D. Talvez os D sejam perigosos exatamente porque o gatilho deles é esse descendente, esse Joy Boy. Talvez a vontade de Joy Boy vai reaparecer e um D que é do mesmo sangue dele. Talvez a promessa poderá ser reacesa em um dos D. Seja o Luffy, seja o Roger, não importa. Mas é isso que ecoa nas lendas e é isso que o Insama pode temer. Ou quem sabe o corpo do Joy Boy está congelado, vai se descongelar. O importante é que eu não creio que o Luffy vai ser a reencarnação desse cara. Talvez seja nada mais que um tema poético da vontade dele se repetindo através do tempo. Uma coisa é, as coisas não estão se repetindo como no passado. As escolhas estão tentando quebrar um ciclo do passado. Ele falhou na promessa com a sirena e pelo que os reis dos mares falaram dá a impressão que novos elementos vão repetir a falha que ele fez no passado até acertar. Porque uma das frases dos monstros é Desta vez dará tudo certo. Sinal que no passado deu errado. Então esses dois reis, Princesa Serena, Shira Rocha e alguém vão de alguma maneira consertar, ser a nova tentativa de algo que no passado fracassou. Mas eu não aposto em Luffy, reencarnação do Joy Boy. Porque o Roger não disse Infelizmente eu fui a pessoa errada. O Roger disse Eu não cheguei no tempo certo. Não é uma coisa que só a reencarnação do Joy Boy vai fazer com One Piece. É uma coisa que tem o seu momento certo. E pra quem lê One Piece, né? É o que a gente tá falando Os Mugiwaras sempre chegam no momento X que algo vai acontecer. E a segunda parte do review, galera é o Oden chegando se deparando com o Anu interagindo com o pessoal A fama dele ainda está boa A toque semeou muita coisa boa só que ele fica putá sem saber que ela foi ferida pro Orochi tá na merda ou melhor, o Orochi tá fazendo merda se aliou com o Kaido gente inocente tá morrendo o povo tá trabalhando apanha água e o Oden vai pro taço quando vê que ele filiu a toque já vai com sangue nos olhos com o espadão entra no castelo passa o rodo na guarda de entrada passa o rodo na guarda da escada e quando vai passar o rodo no Shogun Shogun Kaido vem aí você vai fuder o país e o Oden diz se eu me preocupo depois que eu lhe cortar e vai atacar aí que coisas legais acontecem e foi pro saco muito da minha teoria da velha que eu falei aqui a teoria da velha foi muitos pontos pro saco acho que vai dar uma olhada na teoria o velho lá do Biwan pra 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 tocando quando eu vi o figuinho na mão dele eu fruta da barreira o velho protege o Shogun com uma barreira muito poderosa que é a barreira do Bartolomeu o velho protege o Shogun com poder da Paribari no Mi Oden fica sem conseguir quebrar e aí temos a apresentação do velho e da velha e pra minha surpresa são sim remanescentes do clã Kurozumi sacerdote tocador de Biwa Kurozumi Semimaru e a bruxa velha Kurozumi Higurashi nesse momento já que o Oden não pode atacar o Shogun ele conversa através da barreira com ele e pergunta foi você que matou o meu pai? quando o Shogun vai falar vai conversar algo com o Oden é cortado pra cena do lado de fora onde as pessoas estão torcendo pro Oden que é de fato o homem e o salvador que vai mudar o ano e alguns levam flechadas envenenadas que já me remete ao Queen um dragão paira voando nos céus esse dragão é o Kaido a Shinobu olha a conversa que o Orochi está tendo com o Oden e enquanto o povo espera um herói espera uma mudança sai o Oden pelado dançando feito um tolo eu achei bem referência a movimentos kabuki mesmo do teatro kabuki achei bem interessante só que o meu queixo caiu no chão eu fiquei como assim? na verdade eu já fiquei com uma postura arrogante olhando e dizendo isso é a velha que se transformou no Oden Oden verdadeiro está preso a velha virou Oden e está fazendo sujando o nome dele mas tem um quadro que a velha está assistindo o Oden se ridicularizar o Oden começa a dançar pelado ridículo sem lutar pelo país por quê? por quê? eu vou dizer o porquê mas antes galera é muito sensacional vou voltar com o quadro de criar Akuma no Mi há muito tempo eu tinha especulado um Akuma no Mi para o ano chamada Kekai Kekai no Mi no tempo que eu não sabia fazer nome de fruta hoje eu já sei bem direitinho na verdade eu explico em vídeo como você fazer a nomenclatura dos frutos igual ao outro de maneira certa está bem direitinho lá os principais elementos em um vídeo aqui no canal falo muito de Akuma no Mi mas o conceito da Kekai no Mi que eu irei criar era fruta de barreiras para remeter a sacerdotes que com aqueles talismãs fazem barreiras espirituais ou prenderam as pessoas em barreiras prenderam o mal em barreiras e o outro pensou pelo menos semelhante eu gosto muito quando eu me sinto em sintonia com o outro porque ele botou a bari-bari no Mi do Bartolomeu aqui nas mãos de um sacerdote não foi um exorcista como eu imaginei mais puxado que um exorcista mas teve um pouco da alma que eu imaginava para uma fruta da barreira desaproveitada de um ano Oden ficou dançando e ridicularizando por cinco anos ele ignorou a invasão de Moria ignorou a profanação do túmulo de Ryuma ignorou a fábrica e Kaido se espalhando dançou por cinco anos muitas pessoas precocemente já condenaram o Oden mas galera é até pecado porque está bem óbvio o que está que tem coisa aí tem uma música ridicularizando o Oden dizendo que ele abriu ele arregou para o Kaido e para o Orochi bateu a bunda no chão e a gente sabe que não foi isso essa música é nos mostrada apenas para quando for revelado o que é ser exatamente um contraste a isso e muitas pessoas já perceberam que as ações do Oden são para um bem maior por mais ridículos que elas sejam ele ainda está sendo um herói para os personagens porque o Kawamatsu quer ir assistir a apresentação dele os bainhas vermelhos e a mulher dele aceitam com um sorriso no rosto primeiro eles estranham depois eles aceitam um sorriso no rosto o Daimyo do clã do Zorão possível clã do Zorão esqueci o nome agora ele também ri como se que entendesse o porquê o Oden está fazendo aquilo o velhão que está treinando o Luffy come um pouquinho junto com sua mulher e o Oden conversam totalmente empático sem criticar nada dessas ações de dança do Oden desse tolo ridículo exatamente porque provavelmente eles sabem a verdade eles sabem por que o Oden está dançando pelado se humilhando e essa verdade deve ter chegado a eles pela Shinobu o que ela escutou do Shogun e do Oden deve ter sido a gota d'água para Shinobu sair da guarda do castelo e se juntar aos bainhas vermelhas Shinobu cagoetou o que houve ali entre o Oden e o Shogun e isso sossegou o coração das pessoas as mais chegadas no Oden e o que é isso por que o Oden está sendo ridicularizado isso é simples galera isso é a cara do One Piece isso é um baita de um blackmail que uma chantagem desgraçada que o Shogun está fazendo isso apareceu logo depois do contexto dele contar o que houve com o pai do Oden a confirmação que isso é uma chantagem ou melhor um acordo que o Oden fez é quando o Orochi chega a curir depois de 5 anos diz eu vou mudar a geral aqui o Oden aceita ser pisado fica todo bobo fica rindo e pergunta a ele Orochi e os navios os que Kaido vai trazer e Orochi diz como assim o ano vai ser uma fábrica de armas e nesse momento o quadro mostra o Oden puto como se o Shogun tivesse contra algo que ele disse então o que eu acho que aconteceu galera eu acho que foi o seguinte duas flechas tinham sido atingidas ou seja pessoas já estavam sendo feridas torcendo o Oden do lado de fora dragão pairando o céu Oden já deve ter nível de haki de medir o poder das pessoas naquele momento o Shogun mandou a real ó a gente tá fazendo ó a gente tá coletando matéria prima de um ano botando o povo pra trabalhar mas faz o seguinte se tu causar aqui se tu tentar fazer qualquer coisa o dragãozão aí seu exército vai quebrar o ano vai matar gente inocente dois já foram flechados lá fora vai levar muita porrada todo mundo gente vai morrer criança vai ser um caos tu pode até me matar Shogun Shogun nunca diria isso mas Kaido vai passar o rapa vai ser guerra vai ser chacina como evitar isso nasce assim uma proposta tu me deixa como Shogun fica dançando feito bobo aí pro povo saber que você é um palhaço você é um bobo da acorde por 5 anos quando você dançar por 5 anos Kaido vai mandar vários navis e vai tirar a população de um ano a gente só quer a matéria prima as fábricas já vão tá construídas só fica quem quer trabalhar noizinhas de pirata que ele tem muito pirata pra trabalhar aqui o povo é livre o Den pensou pô, se esses navis chegarem só tenho que aguentar 5 anos com essa palhaçada esses navis enchem de pessoas saem todos de um ano deixa pra esses piratas ver aí mesmo e vamos viver no mar aberto sem estar isolado sem enfrentarmos barreiras geográficas pra tentar sair sem sermos isolados vamos se ligar ao mundo assim como algo que eu vi sobre Joy Boy querer um mundo que fosse conectado eu acho que é isso e o Den pô vou salvar mais gente se eu ficar como um palhaço por 5 anos e geral será libertada vista grossa até lá e a gota d'água foi quando o Shogun disse não vou isso aqui é fábrica de arma acabou fez que não existisse acordo o Den ficou puto a frase até entrega que essa chantagem possa existir porque ele tá caindo no choro dizendo o balão diz que aquele homem suportou um grande peso por 5 anos ou seja alguma coisa ele tava pressionado ele tava contendo os sentimentos e naquele momento ele desabou foi a gota d'água chegou a hora de acabar com o Kaidu e os bainhas isso é o que a gente queria ouvir nossa e vem a cena mais legal os bainhas se reunindo e preparando pra marcha da batalha final agora reúnam-se vocês serão testemunhas do tumulto nunca antes visto causado por Kozu Kyo-den o sol vermelho brilhava como chama e as espadas queimavam como suas vidas o povo os chamou de os nove bainhas vermelhas seu inimigo era Kaidou mas essa história é coisa do passado e termina com a execução pública de Kozu Kyo-den agora não pisquem não percam um único momento do que virá a ser a hora das lendas e possivelmente acabou o flashback eu queria que não acabasse eu queria que mostrasse Jack Coito lá quebrando as coisas a ferida do Oden faz um Kaidou mas terminou num contexto como se realmente o narrador nos contasse ó é um grande evento mas termina com a execução do Oden isso aqui não parece mostrar acabou o flashback ou seja parece que o flashback do Oden acabou aí o que decepcionou muita gente porque eu queria ver a luta também mas essa é a história que o autor quer contar e ele nos alimenta dizendo não pisquem porque agora é a hora das lendas ou seja da guerra do passado terminando em tragédia que foi ocultada veremos em primeira mão a batalha no futuro que marcará uma era a guerra do Luffy versus Kaido galera aproveitando aqui dando um adendo eu acho que Denjiro é sim o Ushimetsu Kozo ele é o garoto da hora das bruxas o Denjiro acredito que foi confirmado foi confirmado não me alimentou a ideia nesse capítulo porque a função do Denjiro era sair viajando por um ano distribuindo dinheiro pagando e recebendo ele administrava o dinheiro pagava as pessoas que deviam pagar distribuía recebia e pagava e Ushimetsu Kozo está teoricamente fazendo isso em forma de Robin Hood pegando dos ricos e distribuindo para os pobres semelhante um pouco a essa narrativa que ele fazia essa função do passado então sim acho que Ushimetsu Kozo o garoto da hora das bruxas é o Denjiro galera o que esperar agora dessa guerra vai ter muita coisa não quero sobrepor aqui tem muitos lacunas nesse flashback que dá para teorizar dá para viajar dá para tentar colicar isso eu falo em live ou em vídeo próprio agora o tema é a batalha final em um ano e já tem muito vídeo teoria aqui sobre o país sobre o confronto sobre muita coisa sobre frutas dos dinossauros e vai chegar ainda mais então não perca se inscreve deixa o like um abraço a todos vocês pessoal e valeu e aí